Oi, aqui é o Alexandre Odo. Vamos continuar a nossa série de vídeos sobre regularidade e concentração. Foco na pista e não fora dela. Bom, para um piloto é muito difícil a gente manter a concentração durante toda a prova. Pois é, uma das dicas é você se concentrar apenas no que acontece na pista. Então, quando você estiver na corrida ou numa tomada de tempo e tal, começou alguma prova, você tente fazer um exercício mental de abstrair-se de tudo que está ao seu redor. Então, por exemplo, arquibancada, a torcida, o que está fora ali do traçado e tal, você tenta abstrair. E realmente pensar, ó, não existe nada, só existe você ali, seus competidores, a pista e a direção de prova, os comissários. Então, tente se focar apenas nisso. Bom, algo que tira a sua concentração também. Você já deve ter percebido. Bom, acontece com todo mundo, né? Já deve ter acontecido com você também. Você está ali, guiando e tal, concentrado e de repente, pum, vem um problema pessoal teu. Ah, minha mãe disse isso, meu pai disse aquilo e tal. E você, caramba, perdeu a curva, perdeu uma freada e tal. Então, quando começa a vir algum pensamento nesse sentido, você faz o exercício, esquece aquilo. Imagina que está passando ali uma pá e empurrando uma vassoura, empurrando aquele problema de lado e volta a focar na pista. Tente lembrar da próxima curva. Ah, não, eu tenho que lembrar da próxima freada. Então, foca de novo na freada. Esses problemas que acabam vindo à mente em horário errado, né? Acabam te desconcentrando e fazendo com que você não fique regular. Então, tente realmente esquecer problemas pessoais, a torcida e também pense nos seus adversários como se fossem números. Uma vez o Ernesto, meu amigo, o diretor de prova, Ernesto, filho aqui do Rio, ele disse para mim, Ah, Odo, a gente enxerga aqui os karts na hora de fazer a direção de prova como números. Ele não sabe se é o Odo, se é o Zezinho, se é o Luizinho, não. Ele enxerga ali o kart 42, o kart número 7, o kart 8, o kart 20. Ele enxerga números. Então, quando ele vai punir ou ele vai decidir alguma manobra a favor ou contra um piloto, não é contra o piloto, a pessoa do piloto. Ele sempre imagina contra o kart. Então, ele imagina o kart como um número. Então, não pessoal, tá? E você também, quando você estiver fazendo uma disputa, tente pensar nisso. Ah, o kart da frente é o kart 42. Ah, então, beleza, ele é o 42. Não importando muito quem é a pessoa que está lá, se ele é campeão de alguma coisa, se ele é ótimo, se ele não é. Então, tente identificar ali se ele está errando ou não está, aonde está errando e como você vai fazer para passá-lo. Então, você deve enxergar seus adversários dessa forma. Apenas como números, ok? Deixa aqui seu comentário para a gente. Se você gostou, se você não gostou, ou qual o assunto é de seu interesse, que você quer que a gente desenvolva, grave novos vídeos sobre esse assunto específico. Deixa aqui seus comentários. Eu e minha equipe, a gente consegue sempre, à medida do possível, ler aqui, responder você e tudo mais. Então, é importante a sua interação conosco, tá? E quero convidá-lo também a participar da Semana do Kart, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que acontece aqui na internet. Basta você se cadastrar, seu nome e e-mail, nesse link abaixo, e você vai receber aí links de palestras, entrevistas e apresentações, que vão fazer você melhorar sua pilotagem e seguir aí de vento em popa com a sua carreira, ok? Então, nos vemos lá. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho